Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da 11ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Paranaense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu nos jogos do Campeonato Estadual da nossa terra. Agora é mata-mata. Cascavel, Arucô e São Joséense garantem vaga nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Goleada e vice-liderança, Operário faz 3x0 no Curitiba e fica com a 2ª colocação geral do Campeonato. Único invicto, Atlético faz mais uma vítima e chega a 10ª vitória no Estadual. Histórico, Arucô garante classificação para o mata-mata em sua primeira participação na Elite Paranaense. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. Tudo isso agora no Magazine do Paranaense. Em profundidade, bom passe, vem o Operário, chute para o gol! Gol! Você vai ver o passe do Marco Antônio. Luiz Henrique ajeitou, bateu, ele não comemorou, mas botou uma bola na rede. O Fantasma está na frente, 1 para o Operário, 0 para o Curitiba, Rafael Oliveira. Bruno Viana dividiu, perdeu, bola em profundidade, Marco Antônio, condição legal, bateu para o gol, para fora! Desperdiça a chance, o Marco Antônio! Luiz Henrique vem, levantamento, segundo poste, o toque para dentro, para o gol! Gol! Do Operário! Tutuca a bola, vem, lançamento, ela sobrou na cara do gol! Boa defesa do goleiro Rafael Santos! Bola autorizada, partiu, bateu! Gol! Gol! Do Operário! Zé Vitor, que cobrança de falta foi essa! São Diego Jardel, quando bem o espaço, prende, dois em cima dele, toca mais atrás, Felipe Vieira, triangulações curtas. Diego Jardel, e dá uma cavada mais à frente, dando o ataque para a equipe do Londrina. Aí o Pedro Henrique acompanhou, mas evitou a saída da bola e deu de graça. Cirilo, bate para o gol, pegou o Beito, largou esse canteio! Uma jogada que começou bem atrás. Eiquiel, passe na fogueira, a recuperação da equipe do Atlético, o Pablo. Deu um toquinho nela, o Boejo, traz por dentro dessa jogada, acha o passe, Vitor Roque na movimentação, já ficando de frente, acelera, escapa dos marcadores. Toca essa bola dentro da área, vem o chute cruzado para fora. Munduz a jogada agora, toca com o Fernandinho. Fernandinho, cava essa bola para dentro da área, o toque para trás, dá um tapa nela, o Salmo evita o gol contra do Arthur Félix. É muito emoção. O Vinícius Jaú passa o pé em cima da bola, focou, Moisés cruzou, olha o domínio errado do Cirilo. Deu sobra ainda para o chute de fora. O Atlético, o Cuejo na esquerda, Pedrinho olhou para a área, descolou o cruzamento. O domínio dentro da grande área, a bola rolada para o Fernandinho, espalma o Saulo! Bota para fora pela linha de fundo, o Fernandinho chegando para finalizar e quem fez... E vem o Fernandinho, olha, o Fernandinho escapa, dá o passe. Olha a bola pela direita, o cruzamento para dentro da área, Pablo de voleio para fora. Contenações para você conferir, o Ejo tocou, devolução rasante para ele, ele ganhou, bateu na rede pelo lado de fora. Autorizada, cobrança fechada dentro da área, se atrapalhou a marcação para tirar, Pablo gira, bate, faz a defesa do Saulo. E depois ele tem um outro caminho. Agora sim, autorizou o árbitro, vai o Kelvin, levanta para dentro da área, o toque de cabeça para fora! E adivinha quem subiu, né? O Fernandinho! Felipe Vieira, escapa bem, bom passe, Júnior Dutra virou, bateu, espalma o Bento! Só deu uma ameaçada. Agora sim, Carnóvel para fora! Toca na direita com Ezequiel, Ezequiel vem no passe, Vinícius Jaú. Boa bola, Jardel para fora! O Aruco, fazendo uma campanha excelente de recuperação no campeonato, vai conquistando a oitava colocação. E vem para cima um Atlético. Vitor Bueno, segura, dá o passe com o Terence, golaço! GOOOOOOOL! 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 Qual a sua forma de disputar o campeonato neste ano? Mas vem para cima agora o Londrina, em busca de um golzinho, a bola rolada dentro da área, a batida, Bento! Vai buscar no canto a finalização do Felipe Vieira! Sai do gol, Bento! Por isso, mais do que além do resultado, o bom desempenho precisa vir também. Que bola! Olha o bom passe, chegou na esquerda, pintou a primeira batida em cima do goleiro! Olha o Ramon! Bola vem na frente, chegou para o João, cruzamento fechado na trave! Bem no meio, recebeu a Denilson, deu um tapa atrás. Aí a bola vem aberta. Passa do Rafael pelo meio, vai girar o coelho em cima da marcação, olha o rebote! E Bano dividiu, pintou o gol para fora! O empate, depois do ataque. Chega pela esquerda, domina o César. Faz para o meio, deu um tapa. E chegou na cara do goleiro, sujeitou, pintou o coelho para o gol! GOOOOOOOL! Do Cascavel, Lucas Coelho, número 9! Da marca de 29 para 30 minutos do primeiro tempo. Ó, categoria, sai no tapa só o Cascavel. É isso, meteu na roda. Se pintar o gol, vai ser um golaço. Botou na frente o Lucas Coelho, fez a fita, é só tocar, bateu na trave! Libano está livre, ó. Ó, ajeita, o Léo vai para cima dele, descolou o cruzamento lá em cima, o João Paulo saiu mal! O rebote, vai sobrar na cara do gol! Limpou, bateu em cima do goleiro, perdeu a Denilson, mais um! Aí sobrou o levantamento do César, no segundo, o Paulo passa! Fica com o Libano, olhou para o meio, vai de canhota, bola para a área, subiu de cabeça, atirou em passos! Olha o Jaci, linha de fundo, ganhou! Levou o cruzamento para trás, girou para o gol, Coelho tentou e é penalti! Pênalti, com a mão! O impassou! Futebol Paranaense.tv na Nesportes, vai Robinho, está autorizado a cobrança! Vai para a bola, bateu! Gol! Do Cascavel, Robinho, número 20! Aí tabela com o Rodrigo Alves, Robinho pediu, soltou a bola! A Denilson, que enfiada, chegou na cara do gol, Coelho bateu, pegou o João Paulo! Aí o Califórnia pegou, a bola vai lá na esquerda, Rodrigo Alves, fechou o Coelho, ele arrastou, levou, cruzou para trás, chegou o Lucas Coelho para o gol! Gol! Do Cascavel, Lucas Coelho, número 9! É o Pires, é o Pires já faz inversão de jogo, era para o Marlon, olha a bola voltou aqui pelo meio, pode arriscar do meio da rua, chute para o gol, faz a defesa! Passe a frente com o Danilo, olha o Danilo, arriscou do meio da rua para fora, era o Danilo hein, Vinícius é o set do outro time, está aí Almir, Almir, na linha de fundo, cortou bem na marcação, Almir conseguiu a finalização para fora! Agora, assim, corte na sobrancelha, é o mais comum! Olha aí o Samurai Black chegando, olha esse vacilo do Eugênio! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Doar o gol! Enquanto nesse momento fica fora aí dos playoffs! Olha o Samurai Black, vindo para o próximo mais uma vez, linda triangulação, cortou bem o chute para o gol, Eugênio na sobra, voltou para o Alisson, Bahia não pegou em cheio! Não, pegue, cheio o camisão! Nossa bola na frente, ele contra o Miguel! Ameaçou o cruzamento, direto para o gol, chute para fora! E pareceu que teve um desvio do goleirão, teve um desvio do Eugênio, tem times que estão avançando para as quartas de final! Olha esse vacilo, deu certo, para o Cianorte, vem para cima, chute para fora! Agora, tentou arriscar, direto para o gol! O João Hamilton, rebote do Azores, Galvão, dominou, puxou para a direita, cortou o lindo lance, bateu para o gol! Gol do Azores, Augusto Galvão, desce a camisa dele, é o primeiro gol azul do jogo! Já recupera a bola, o Azores, vem para o segundo gol, Lucas, Lucas, ajeitou, bateu, é o gol! Gol do Azores! Lucas e Viena, aos 18 minutos, vai para a rede e faz o segundo gol azul no jogo! Vem Galvão, de frente para a Giba, vai marcar, bateu, é o gol! Gol! Porra, 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 caralho, porra! Do Azores! Giba 5, a camisa dele, na bela jogada do Augusto Galvão! Eleandro, levantou, a bola passou, é o gol! Gol! Do Azores! Galvão, que lindo toque, pintou o quinto gol, o goleiro foi pintado na trave, perdeu, Lucas Viena! Pouco ângulo, olha de novo! Inespas, e no Futebol Paraná, esse ponto TV, bola enfiada no fundo, é boa! Chegando da equipe do Maringá, pelo lado direito, o cruzamento, o espalma! O futebol tá marcado o escanteio, ó! O cruzamento ali, cobrança de canhota, fechadinha, venenoso, desvio no primeiro pau, vai entrar essa bola! Gol! Gol do Maringá! Olha o bala de bala da equipe do Maringá, com perigo, chute de fora da... Ó! Só por um, por dois, fez a finalização! É o trabalho de bala do São José Anso, vai tentando chegar ao ataque, a bola é boa, a condição legal! Perdeu! Olha a cobrança, golaço! Gol! Laço de falta! Boca para o São José Anso! Pegou no tempo ao vivo pra você! Bola na direita... Ó, de rabiscada, hein? Ih, só que o chute não foi legal! Mais um escanteio, o Mirandinha levantou... Cabeçada pra fora! O Mancero... Bola na área, cabeçada! Gol! Tem esse rivais ali no norte paranaense, chegaram na equipe do São José Anso e o chum! Tem as ações mais ofensivas e agressivas, é o Maringá que chega de novo! Grandinha... Cabeçada, mais um descanteio! Gol! O lateral doca foi o autor do golaço da rodada 11. Dá uma olhada na bela batida de falta do jogador do São José Anso. Na gaveta, sem chances para o goleirão do Maringá. Que qualidade, doca! A defesa da rodada também ficou com o São José Anso. Apesar da derrota para o Maringá, o goleiro Gabriel Leite se esticou todo para fazer uma baita defesa difícil e bonita. Em um chute do atacante Mirandinha. Pegou demais, goleirão! A defesa da rodada 11 é sua! E o drible da rodada foi humilhante! Olha só o que o Bebel do Aruco aprontou para cima do Marlon do Cianorte. O camisa 8 abriu a chapelaria no norte do estado. Que drible fantástico, Bebel! Muita qualidade! O jogador mais valioso da rodada 11 é Lucas Coelho do Cascavel. O atacante fez dois gols e sofreu pênalti do outro gol da partida. Só não fez chover o camisa 9 da Serpente Aureneca. Jogou muito, Lucas! E assim ficou a classificação do Campeonato Paranaense depois da 11ª rodada. Agora é mata-mata! Veja só como ficaram os confrontos. O Atlético vai encarar o São Joséense. O Operário enfrenta o Aruco. O Curitiba pega o Cascavel. E o Maringá faz o confronto com o Cianorte. E por hoje é só no nosso Magazine da rodada 11 do Campeonato Paranaense. Que venham às quartas de final. Até a próxima!